Música Após quatro dias de intensas atividades, a SIC finaliza seu último evento com uma mesa de discussões com a grande feminista Chantal Montelier. Foi nesse auditório aqui que aconteceu essa palestra e ela generosamente cedeu um pouco do seu tempo para conceder uma exclusiva para o TJ. Música Gostaria de saber quais são os traços do seu trabalho e as características dele que o fazem ser considerado uma obra feminista tão importante. Música Bom, no meu trabalho de criar, então, para o momento, eu estou trabalhando com esse trabalho de remémoration e de transmissão. E, além disso, eu trabalho com uma equipe, uma associação, para um prix que vai, essencialmente, E, além disso, eu trabalho com a menina BDA, que se chama o Prix Artemisia para a Bande de Ciné Féminina. Então, essas são as minhas batalhas do dia. Bom, ela disse que... O que ela está dizendo é que as batalhas dela hoje em relação ao movimento feminista e as questões femininas têm a ver com duas posições. Mas, primeiro, essa associação que ela criou, que pretende lançar o jornal e tal, e que, na verdade, tem também a ideia de um prêmio, que se chama Prêmio Artemisia, que é um prêmio para a história em quadrinho feminina, da qual ela faz parte do conselho. Mas, também, ela está falando que, na verdade, ela tem tido muito menos espaço no desenho dos quadrinhos, mas que ela está fazendo outras intervenções, outras participações ligadas a questões femininas. Um exemplo é que ela está publicando agora uma autobiografia que, na verdade, óbvio, revisita a história dela, mas revisita a história dessas mulheres que apareceram a partir de 1968 e o papel que as ilustradoras, as desenhistas, as que produziam textos nesses lugares tinham, uma vez que, inclusive, elas não estão aparecendo mais. Então, essa revisita também cria uma memória que tinha sido perdida desse movimento feminista. Obrigada. Merci, Chantal. Com essa entrevista, finalizamos o nosso último dia de cobertura para a SIC. Sou Ingrid Maris, pelo TJ. Serenidade Filar 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 Filar